Oi pessoal, olha aqui como eu estou, estou pronta para ir para a praia É, daqui a pouquinho começa a nossa viagem E aí tem um desafio da comida, a coisa que eu mais amei é comer, agora eu estou comendo de novo A Maria só come, então pessoal, tchau, daqui a pouco a gente mostra a viagem Gente, a gente está indo para a praia, olha, estamos com a gente Estamos aqui não? Está indo para a hora onde? Para a praia, esqueceram o que é o celular? Para a praia de Itapuá, em Santa Catarina, é viva É, mas demora bastante É, então a gente vai levar vocês juntos para vocês acompanharem, eu sou de hoje Oi pessoal, vocês estão alegres de ir para a praia? Estão! A madrinha e o primo Daniel, vocês lembram deles, né? Lembro! Do Natal, então, eles vão junto para a praia com nós Dá um alô para o pessoal do canal Hoje! É! Oi cachorrinho! Diga oi para o cachorrinho Maria! Oi cachorrinho! Mãezinho! Cachorrinho branquinho! Muito fofurinho! Quintinho! Quintinho! Obrigada! Mãezinho! Quintinho! 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 Que tad petinho! Quintinho! 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 Que chatinha ou não é que vai começar? Quintinho! Você gosta do cheirinho do mar, Maria? Ali é o mar Ali é o mar, ó Ai, que delícia O cheirinho, o ventinho Oi, gente A gente acabou de chegar na casa E a Maria já tá deitada Pra descansar para amanhã É, porque amanhã a gente vai fazer Muitas coisas Ei, viva Coitinha Daqui a pouco o que vai ter Praia Chegada na praia Que delícia Pessoal, a gente tá indo pra praia Olha só Olha a galera aí Diga oi, oi, galera Finalmente vocês conseguiram ir pra praia, né? Foi de 5 horas parado no trânsito Oh, legal Aleluia Aleluia, ó primo aí Joia Eu vou sair embora Você tá filmando? Tá Segue aqui Chega, oi pro pessoal Oi, pessoal Adivinha onde que nós estamos, pessoal? Estamos na bota Olha lá, demorou, mas chegou Olha lá, demorou, mas chegou Ai, que linda Uhuuu Uhuuu Mari Isso Que linda Dê tchau pro pessoal Tchau, pessoal Beijo Beijo Tchau, tchau Tchau, tchau O que você está achando, Maria? Está boa essa água? Oi, Bia! Cadê o Gustavo? Gustavo está no meio da multidão, né? Tem um oi aí, ô! Tem vida pior que essa aqui, mas não tem essa árvore. É? Você se acostumava facinho com essa vida? Ah, eu não vou voltar com tanto lá. É? Nossa, mas vocês parecem os praianos. Então, beleza. Então, vou ficar com vocês, porque eu sou companheira. Ah, vamos largar a mão. Tá bom. Maravilha. A Maria está brincando com a madrinha. Estão comendo um sacolé, Azuz. Oi, pra vocês! Tá gostoso esse sacolé aí? Tá boa essa praia? Altos cantos! Cantem a vinheta do canal Azuz! Uau! Pra ficar legal! Deixa o seu like e se inscreva no canal! Isso aí, pessoal! Praia, mar... Quer ir embora, Maria? Não? Quer ficar morando na praia? Então, tá bom! Então, vocês vão ficar. Passa um coraçãozinho pro pessoal. Ai, que linda! Oi, pessoal! Agora eu apareci também, eu sou a produtora. Que legal! Que beleza! Um dia de sol maravilhoso! A Maria tá tomando alto caldo! Vamos molendo essa água! Muito bom! Muito legal! Pessoal, eu vou aqui trovar mais uma pessoa. É, tem um primo nosso que tá bem de boa ali. Eu vou mostrar pra vocês. Ele tá fichadão. Uhum! Gente, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Vou pegar essa camisa de caveira. A Maria vai pôr essa camisa de caveira na cabeça. Deixa eu mostrar pro pessoal a caveira. E vai dar um susto nele, ó. Então, vamos lá. Vamos bem quietinho. Pera aí. Aqui, ó. Deixa eu arrumar a caveira aqui. Pessoal, atenção. Ele tá bem de boa aqui. Eu venho aqui te pegar. Uhum! Piazão! Vai te pegar! Uhum! 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 A caveira! Maria Gente, eu vou Assustar mais uma pessoa Meu pai Agora sim, a Maria vai pôr a caveira ali Vamos lá, bem quietinho O pai tá bem de boa Fazendo uma comida Não, não, é a Maria Meu pai Gente, agora você tá na padeira É, o pai tá ali, ó Bem sossegatinho Meu Deus, Maria É um bicho, uma cabela Eu não sei Eu vou te pegar É E aí não ficou com medo Meu Deus, meu Deus Já fale Pessoal, eu vou assustar quem está aqui passando a estrada Tá distraída A Maria sai dali, ó Aí, ó A Maria tá escondidinha, pessoal Tá passando, ó Tá ligado Tá ligado A câmera Pega Pega, pega a câmera Pega 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 Foi embora Viu que a Maria Trollemo Fale lá, Maria Gente, agora eu vou colocar esse daqui Vamos assustar quem? Minha madrinha A madrinha está fazendo comida ali Maria, chegue lá e diga Eu tenho sangue de Pacheco A madrinha está fazendo comida lá Eu tenho sangue de Pacheco A caveira, madrinha Corre, madrinha A caveira vai pegar a madrinha Não é a caveira, madrinha Olha lá, a madrinha Eu vou te rolar agora A peau do céu, a minha mãe Ai, meu Deus, que roupé A janta sou de uma roupa Madre, a marinha E daí, pessoal, gostaram? Eu amei Eu dei muitos likes e não se inscreva Não se inscreva no canal Uau, pra ficar legal Deixa o seu like e se inscreva no canal Bom dia, pessoal Hoje, eu acabei de entrar no quarto e achei uma cabana Quem será que está lá? Olha só, uma cabana grande corre no quarto da praia Bom dia Maria, posso entrar? Ué, quem será? Eu sou magia Você fez uma cabana de unicórnio pra você? Isso Que linda Meu lençol Como que vai ser o dia de praia hoje? Bem divertido Que tal você? Diga oi pro pessoal Oi, pessoal Diga oi pro pessoal Diga oi pro pessoal Diga oi pro pessoal Uau, seja ancestral Deixa o seu like e se inscreva no canal Porque os unicórnios estão por aí Os unicórnios Gente, uma um milhão de inscritos Uma um milhão Como que foi ontem na praia, Matheus? Foi divertido E hoje vai ser mais ainda É, hoje a gente ficou Vai comer fora Que delícia, né? Vamos levar vocês pra essa aventura Vocês vão adorar Olha só, pessoal O Gustavo Ele tá dormindo com a flor O Gustavo é tão lindo Lirinho da mãe Vejam a florzinha Ana Muito lindo ele Nenêzinha da mãe, né Maria? Nenêzinha Mãezinha do Gustavo E ali o papai E o papai dormindo Mãezinho Papai gordinho Fofurinha Tô tão fofinho Tô todo seu Olha ali a coberta É um dorzinho carinhoso Que lindo, né? Ai, que lindo Bom dia Nós ia trolar a madri, mas ela é mais esperta que nós Mas aí ela já tá em pé Tomou banho Ih, eu faz horas Não tô manentinho Estragou a nossa Brincadeira Olha só Porque eu recordei seis horas Só que eu não consegui Mas esse povo aqui tá muito lindo, hein? Olha, Diego Que lindinho, Diego Olha, Tito O Diego, mandar pra Tito Eu vi, tipo, lá ver o finho Que lindo Só fofinho Ó, vou mandar isso aqui pra Thelma De Tiguin Que lindo Muito lindo Muito lindo Aqui o Daniel Daniel, nove horas tem um encontro com a Amada Ele arrumou uma paixão de praia, de verão Fez a barba Olha, que bonito que tá hoje Pintou o cabelo Conta aí, Daniel, do teu amor pra nós Tem um amor na praia? Tem um amor O que que é? Só fica Só fica Mas que tal aqui? Dá certo? Nós temos uma casa na praia pra vir, né? Aí dá boa Dá pra investir Ó, vou filmar pra Thelma Diga oi pra Thelma Um good night, um good morning Diga beijo, mãe Beijo, mãe Ó, nós estamos cuidando bem do que a Thelma Essa menina me assustou Você assustou ela, né? A gente tem um rato, Bia Olha, derramo tudo a água Viu? Tem que ter pedagogia, Madri Pra lidar Tem que virar um pouco Tá Estão dormindo Essas daqui são tudo preguiçosos também Ai, que bonitinho vocês Se tivesse Se tivesse Uma duas bananas Não só tava só Se foi isso Já o irmão dá um brado aí Aleluia Ô, ô, ô Dona Princesa Unicorn Onde que você vai? Vai Hoje o dia Promete Promete Vou enterrar o papai na areia Hoje o dia Não enterrar o papai na areia Diz que Vai enterrar o papai na areia, criança Aqui tá Olha a galera Que raça Tristeza Ai, que bonitinho vocês Ai, que bonitinho vocês Tristeza Oi Diga oi pro pessoal Fala aqui Oi, pessoal Pera aí Vem aqui 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 Agora vira Pode soltar o vestido que não vai Molhar a mãe lá vai Diga oi Oi, gente Hoje nós vamos gravar mais um vídeo pro canal E a gente vai subir essa rua Aquele A gente vai subir aquele morro lá Vamos lá Vamos lá Fazer uma aventura Oi, gente Agora Olha que bonito que é aqui Deixa eu ir na sua frente Deixa eu ir na sua frente Deixa eu ir na sua frente Hoje eu tô de produção Olha É bem bonito aqui Que lindo o mar O povo aproveitando Ai, que fofurinha Nossa, quanta pedra, né? Ô Maria Oi Ai, que lindo Nossa, mas é uma escadona Minha nossa É um mirante Chegamos Chegamos na praia Nossa, vamos olhar ali Olha que bonito Tem uma piscina Aqui Descobrimos uma piscina Olha lá Que legal Gente, agora vamos voltar Vamos descer Vamos pra aqui agora Pra aqui? Nossa, aqui tem um montão de lugar pra andar Bem lindo aqui Tipo uma ilha, né Maria? Sim, uma mar Olha que legal Tem uma piscina ali Cheio de natureza Vamos descer Nossa, mascarita Menina linda Eu tô gostando De vir aqui Tá gostando? Tô Agora Pessoal, perdi a Maria Cadê será a Maria? Maria, onde é que você tá? Maria Cadê você, Maria? Ah, tá fazendo xixi aqui Não Ué Cadê? Ah Que linda, né? Então, beijos, pessoal Boa, galera Tá bom aí o dia da praia? Último dia? Tá bom Não tá? Por quê? Não Vim com o camarão até agora Ah, mas é só nós ir Amor, eu te convido Você paga Eu vou com você Companhia Tô brincando, tá bom Eu vou de tua secretária Sim, vida é pior que essa Eu faço esse sacrifício De cuidar de você Até tempo Pra atender ele lá Tá bom? Nem cê fica aí Que eu vou cuidar dele lá Pra ele comer camarão Tudo bem? Tudo bem? Oi? Tirou a roupa de unicórnio? Tirei Ó o pedrocage Ele é lindo Esse pedrocage Não sei porquê Porque é meu filho É porque é meu filho Vai de bonito O Manu Oi, Tito Tem um filho aqui Manda um tchau pra tua mãe É, meu Deus A Oda O Rafael O Rafael É a parte civilizada Do passeio Manda um jovem O peito, papel O rapa tá tudo branco Olha assim Ô, Maicon Esse é fiel Gente boa Nossa É legal Ó, Thelma Veja de bonito O senhor falou que não quer trabalhar mais Que a sua maneira é passar no meu RH Lá quando a gente tá abaixo Na surfeição Pode deixar o motorista aí Vou ficar por aqui Vai trabalhar na praia Vendendo água Água de fogo Tá mais duradinha E dá um gelão É? Ah, então Acho que eu não sei se eu vou ficar Só fico Tu vai ficar? Oi, Amaril É, então Não sei se eu acho A Bahia, Amaril Só vem só pra fazer dinheiro É, né? É, né? É verdade É verdade Diga aqui Oi, pessoal O que que você vai fazer? Vai virar um sereio Um sereio Que lindo Olha o que você vai agitar Fica aí uma meia hora Deitado na areia do mar Curtindo Eu peço a casa Você mata Ele dá risada Eu trago o troco É assim que eu Tem que fazer igual um sereio Na calda também Vai ficar bem do tipo Bem bonito Bem bonito Você quer guardar, Diego? Limpa a cara do pai lá agora Deixa eu limpar Olha que lindeza Nossa, que bonitinho Faz um tanquinho na barriga do pai Você que quer ser fitness Eu trago a cara Aí, ó Agora Agora sim, ó Agora sim, ó Meu Deus do céu São senhoras É lá, Luizão E tira lá, Guilherme Tira lá, Maria Não, deixa que eu tira Vê se lá Aterra-mos lá de um lado Tem que pôr um raibã Tem que pôr um raibã, né? Tem que pôr um raibã, né? Tem que pôr-te de terra ainda É que eu tenho que pôr outro lado Tá bom, Marcos Cuidado aí, tem que embarar sua bicha Mas tudo é despedida Agora tem mais um Agora o Diego vai ajudar Agora sim Aquela hora deu uma tiradinha no mundo Tem que aparecer a barriga dele Aí, ó Acho que tá bom, Diego Chega Ô, Dillé, para com esses dedos aí Que você tá atrapalhando, não Faça uma caldinha de sereia, Diego Tá bom Acho que tá bom, Diego Quer enterrar você também, Madrinha? Não, não Não, Madrinha, deixa que enterrar Ah, disso Tirador Madrinha, é bom pra pele, Madrinha Isso aqui é fisioterapia É fisioterapia, Beto Ó, não, não tire Vai pegar só dos meus olhos Levanta Tira a camisa ali do teu esposo Ele pra ele levantar Você vai levantar? Pera lá, eu não posso perder esse momento Então Caraminha Eu vou ficar deitado Ô, tu conheceu na garoa Pera aí, vai levantar? Pera lá Um, dois, três, já Vai pra lá Me ajuda, né? Ó Vem pra cá Ah, também é o silicone Vai, vai Eu não creio, tu ficou com a cabeça Não É o tanquinho aqui pro céu Ah, tanquinho Passa um tanquinho Pra o pai ficar bem em forma É igual um sereio Vocês são bonitinhos de chapéu Nós somos lindos Pai e filha lindos Não é, Maria? Somos lindos, estamos meio queimados Por causa do sol da praia A pele queimada Somos lindos, pegamos altas ondas Amanhã a gente vai fazer um vídeo De vocês Nós trouxemos lá Pegamos altas ondas Vamos fazer um vídeo de vocês Você não tem medo, tubarão? É, tubarãozinho de 6 metros O que você está fazendo ali? Eu pego no anzol O tubarão de 6 metros O que você está fazendo ali, pai? Passando a carne Com a rapaziada, hein? É, Sepiazinho, nós assustemos ele, pai Me deu um susto no rapaz É, me deu um susto Ele estava reinando Você está nosso amigo de novo ou não? Ele gosta de curtir um som Olha o deck dele Quero ver? Olha, Sepia chique Põe a sonzela Dance Maria a sonzela E põe a sonzela Com vergonha Você está vendendo ovo aqui também? Sim Vocês vão vender ovo para fazer churrasco, mãe? Sim, amanhã Tem vida mais barata que essa, mas não serve Não serve, né? O carro do picolé O carro do picolé O carro do ovo O que está passando? 10 por 30 30 reais Vem comprar Vem aqui Vocês são parafeira do campo tenente? Positivo, né? Positivo Você é parafeira, Maria? Parafeira do campo do tenente Então, pai, diga para o pessoal Dar o like e se inscrever no canal Aí, pessoal, para ficar legal Dar o like e se inscreva no canal Uau! 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 Seja ancestral Deixar o seu like e se inscreva no canal Vamos lá Uau! Seja ancestral Deixar o seu like e se inscreva no canal Que legal! Pessoal Aqui ninguém tem sossego com nós Dança, Maria Dança, madrinha Você é baileira? Eu gosto de salar Não sei... A Maria sabe ou não? Enquanto passar a cura Eu vou cantando de foda Eu canto e a Maria pede desculpa Cante, padrinho, você é muito tímido, você tem que ser mais extrovertido. E aproveite, quem sabe aí está um cantor das ondorinhas. As canelinhas doídas. Está doendo as canelas, compadre? É, mas é cansado, é só que a gente vê. Então, você é um dia novo, ainda tem mais amanhã, meu Deus. Vai, marinha, dança. Mais para Daniel. Ele começa a dançar, ele começa a dançar. Ah, o primo. Ah, o primo. Deu a dupla. Quem tem ligadura, quem tem ligadura, contra a dor e pura, uma palpita. A trave que sobrou, deixa um batido. Muito bem. Ah, o primo. Estou indo para casa, tomei bolo, estou indo para casa. Vamos comer alguma coisa. E acabou a nossa viagem. Uhum. Beijos. Escrevam no canal. Três dias de viagem ficou aqui, mano. Três dias. Estamos cansados. Vamos dar tchau para o mar. Tchau, mar. Que dó de dar tchau para o mar. Aqui tem um pouco de gente que está bravando. Aham. Estou bravando mesmo. Estou bravando. Estou bravando.